A letra se surpreende, tomar que tudo amore, que é isso, King Carmen, Miro. 19 de março 98, o mundo recebe uma estrela de seu, estrela com o bim para contentar, família que amara com sangue, 19 de março 98, o mundo recebe uma estrela de seu, estrela com o bim para contentar, família que amara com sangue, quem é mel, nem, 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 e chão mal, tu lá e, a voz não juntar, não canta-se para bem, quem é mel, nem, nem, e chão mal, tu lá e, a voz não juntar, não canta-se para bem, ali não juntar, não gritar, que tudo amore, não canta-se para bem, parabéns, 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 parabéns på agora, amare tu lá e, a honra e, a voz não juntar, Saúde, com amor, na tudo, com vida Alasira na bim, fato na bim, si é cana bim, com bintã Maria mana bim, cadina bim, bacana bim, com amigas Babim, cantau, parabéns Pra mostraru como a felicidade liga na falta Babim, cantau, parabéns Pra mostraru como a felicidade liga na falta Parabéns Parabéns, 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 parabéns Pra mostraru como a felicidade liga na falta Não há dia de felicidade, saúde, com amor, na tudo, com vida Eu não vou ficar com amor Eu vou ficar com amor Eu vou pegar o filho e mostrar o caminho certo, Danda Para amanhecer o futuro Para amanhecer um bom futuro Tudo como a felicidade liga na falta Tudo como a felicidade liga na falta Poucos coisantos que te janeis Poucos coisantos que te janeis Mama é de densa Bata consiga, ninguém Siba, siba Obrigada.